Ali Um lugar em que o seu sentimento é para ser levado, e o seu sentimento é para ser levado por a cabeça, até que você esteja morta. Isso não é uma tarefa que nós tomamos corretamente, não é uma tarefa que nós gostamos, mas é uma tarefa que nós precisamos levá-lo, se nossa civilização é para prosperar. Senhoras e senhores, nós estamos prontos? Calle Modrisco. May God, em sua infinita sabedoria, tenha mercade em sua alma. Quando você estiver prontos. Agora você sabe como é que eu vejo alguém que você ama morrer. Você arruinou minha vida! Vem! 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 Morgan, você ouve a gente? Vem uma olhada sobre esses pequenos riscos! Eu já viro. 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 Vem! 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 Eu vou eles agora. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Arthur. Bueno... Vimos a que el bárbaro hangue bien, pero... No va a salvarnos. Creo que eso es una cosa menos que preocuparnos. Creo que comparado con todo el gobierno... Eso te voy a decir yo. ...como Driscoll no parecía tan preocupado. ¿Qué? 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 No vale la pena, Arthur. ¿Qué? 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 No te preocupes. ¿Qué? 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 E aí 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 a tranca 5 mil pavos tengo en la mano a O que é que você está morto, é verdade? Ostras, pois sim Bueno Acho que ele pega mais forte do da conta Veja alguns postos Es que hay un problema Y es que tengo muchas cosas que hacer a lo largo de la semana Entonces voy a contrarreloj Así que antes de hacer Extraños y locos Y ese tipo de cosas Me estoy centrando en terminar todo lo que es Misiones Para no perderme mucho Pero si se cual me dices Porque esta No se si es esta cabaña No, es esta Creo Que son hermano y hermana Que son hermano y hermana Que sonrisa Y integridad Es una cosa hermosa ¿Qué están haciendo? Un ojo para un ojo No empezamos esto, Arthur Ellos lo hicimos ¿Nos? No es nuestra pelea Es seguro Lo que sea que sea Tu plana No es una buena idea Ellos quieren que te pelea No hay nadie que se matara Nosotros solo vamos a traer Algunos de ellos En la vallera Desarmar Tarar y arruinar Y les enseñar Que les dejar Estos chicos ¿Tienes energía Para Frank? Vamos, Arthur Solo te alterar Uncluso Uncluso Me necesito Me ayudarte Además Es perfecto La gente verá Estos chicos No nos verán Y no nos verán Y no nos verán Que nos verán Todo 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 El problema Y nos verán Y nos verán Pero primero Necesitamos Encontrarlos En este Paz Helpme Dynamite Estos 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 Son Buenos Estos 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 Nós não estamos ajudando. Claro que estamos. Vamos, vamos fazer isso. Nós não temos muito tempo. O patrol deve estar chegando em alguns minutos. Ok? Certo, Arthur. Eu coloco o dinamite e você põe o wire. Vamos continuar a procurar de cima. Ok. 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 Eu senti para alguns desses dinamites. Você e Bill nos comprometemos de Van Horn. Bom trabalho com isso, por favor. Eles jogarem drunk. O homem perfeito para o trabalho. Bom trabalho com isso. Bom trabalho com isso. Bom trabalho com isso. Bom trabalho com isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza! Eu penso que ve um movimento no distinto. O detonador está por mim! Aqui! Meu espada vai nos deixar saber quando eles estão chegando. Eles estão chegando agora. Ah, damn! O patrol é muito maior do que nós pensamos que fossem. Não se preocupe. Isso é uma boa coisa. Ok, esse é o sinal. Aqui eles estão chegando. Estar baixo e quieto. Você certeza que você não quer que eu pegue esse pulmão, Arthur? Não? Eu sei. Oh, retirar o peso do mundo do seu espalho por um minuto. Como eu disse, nós vamos apenas dará um pouco de medo. Aqui eles estão. Parece que mais do que nós pensamos. É tudo bem. Estamos aqui apenas para falar. E administrar um pouco de humilhação antigo. Você é o seu pai, filho, pelo menos. Esperar um pouco de humilhação antigo. Esperar um pouco de humilhação antigo. Nós temos a mão de humilhação antigo. humilhação antigo. Agora, nós devemos terá-lo. Nós devemos terá-lo. E deixá-lo. Quem você? Um cidadão antigo. É isso? O que agora? Nós devemos ir. Não, 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 não. Não há ainda. Não há ainda. Soldado, você e seus amigos vão se torcer e fugir. Rá! Desculpe-me? Eu estou me cansado disso. Os amigos vão se torcer primeiro, soldado! Meu pai não estaria feliz com isso. Os amigos vão se torcer primeiro. Os amigos vão se torcer primeiro. Os amigos estão me cansado disso. Esse é isso. Vocês não estão me cansadas? Tem quickly. Vocês estão teus alimentados? hindos isso? Vocês estão me cansadas. Estamos teus alimentares. Estamos agradecidos com você. infeldosados? Não sei. Ok.